Um tema que, como eu digo, nós vamos falar de nós, portanto, é um tema fácil e difícil. Eu também tinha aqui uma longa e extensa introdução, vamos passar essa parte e vamos focar-nos em coisas importantes, que é, houve já várias conquistas que a mulher teve ao longo dos anos e das décadas, mas as conquistas ainda não estão todas feitas e, portanto, questões como a desigualdade a nível laboral, questões de discriminação na sociedade em geral, o assédio, uma série de temas que nós íamos abordar já de seguida e eu quero vos ouvir e, portanto, vou passar a palavra, está bem? Tenho coisas para dizer, mas vamos falando ao longo do tempo. Então, partindo de uma frase que Simone de Beauvoir disse que foi, não se nasce mulher, torna-se mulher, eu pergunto às duas o que é, então, ser mulher hoje, Mariana? É só isto, de fato. Fácil. Começo eu? Sim. Ah, conduz-me para fora. Este fala mais alto. É? É como te sentires melhor. Então vá. Bom, obrigada pelo convite, Filipe e Diana, por estarmos aqui as três. E a todas as pessoas que decidiram vir aqui, perderam um bocadinho do seu tempo, como há pouco estávamos a falar do tempo, para nos ouvir a nós. É um tema um bocadinho, quer dizer, é uma pergunta um pouquinho grátia, acho que essa mulher é do século XXI, eu escrevi aqui alguma coisa do género que tem tantas respostas desta pergunta, quanto ao número de mulheres que existem no mundo, cada uma é ou à sua maneira, mas talvez fosse interessante pensar que isto, enfim, também tem o seu o quê, mas talvez a mudança mais paradigmática que podemos identificar, ou que eu talvez identifique como um, talvez seja o facto de finalmente podermos dizer que uma mulher pode ser aquilo que ela quiser, que é um dos grandes modos que costumamos gritar nas ruas. E que talvez hoje seja um pouco mais verdade do que há uns tempos atrás. Não posso, no entanto, deixar de dizer que é assim no nosso Norte Global e eu vou puxar um bocadinho para esse lado a minha conversa, se calhar, porque aquilo que eu procuro quando falo, é importante dizer que hoje em dia, porque deixei de poder ter o luxo de ter tempo para falar e para ir às escolas dar sessões de educação para os direitos humanos, era uma coisa que eu fazia há uns tempos atrás, quando, enfim, por várias razões, tinha mais tempo disponível, o erro, e teria sido muito útil para continuar a fazer isso e tenho certeza que seria muito mais feliz a fazê-lo. Mas hoje em dia, realmente, já há alguns anos que deixei de poder fazer isso. No entanto, aquilo que fazia nestas sessões de educação para os direitos humanos, quando falávamos de igualdade de género ou de questões de género, era precisamente chamar a atenção para o facto de que as reivindicações das mulheres têm muito a ver com direitos humanos e têm muito a ver com o facto de, atrás de uma emancipação feminina, vem a possibilidade de educação, vem a possibilidade de independência, de liberdade, de poder estar livre de violência, de poder estar menos oprimida para muitas mulheres jovens que, em muitas partes, os meninos não conseguem ser. E, portanto, sim, é verdade que, para uma grande parte das mulheres, hoje em dia, ser mulher já é algo muito, muito, muito mais positivo do que era há uns tempos atrás, mas não é assim em todo lado. E, portanto, acho que temos que falar muito sobre isso. Eu peço desculpa, eu sou sempre desta coisa que não me calo, mas eu queria só dizer que falar sobre feminismo, sobre os direitos das mulheres, era uma coisa que eu nunca imaginava na minha vida, assim como também não imaginava falar de direitos humanos. Eu posso dizer-vos que eu cresci numa família bastante matriarcal em que sempre tive liberdade para dizer o que querias. Eu costumo dizer que os natais em minha casa discutem-se e retorrem todos os problemas do mundo, porque sempre foi assim muito livre, muito de podermos falar muito abertamente. Eu tenho todos ou quase todos os exemplos de mulheres na minha família, são mulheres livres, reivindicativas, ativas, e isso fez-me viver numa bolha, que é mesmo assim de privilégio, que quando falava de feminismo, quando era mais jovem, disse, ok, foi super importante, foi uma parte importante da história, a emancipação das mulheres viva. Mas agora não é um assunto. Assim como os direitos humanos, eu achava que realmente temos que resolver um problema em algumas partes do mundo, onde há pobreza, onde há guerra e temos que os desenvolver, mas quer dizer, eu não fazia as ligações que depois o mundo me ensinou de uma maneira um pouco dura, ou seja, arrebentou a minha bolha. E de facto agora, o que eu falo é disto, é de direitos humanos e de feminismo, e muitas vezes é pelo que as pessoas me conhecem, eu tenho calcunha para algumas pessoas de kirikiri, porque estou sempre a puxar a brasa de todas as conversas a estes assuntos, e isto para dizer o quê? Que apesar de estarmos melhor e apesar das mulheres já poderem em muitos locais no mundo, inclusive em Portugal, mais ou menos, serem aquilo que querem, ainda está muito por fazer. E temos que reventar esta bolha e continuar a querermos ser e a reivindicarmos aquilo que queremos ser. Seja uma pessoa que quer tratar da sua família como há 50 anos se fazia por obrigação, acho muito bem, como ser uma engenheira astrofísica e poder sonhar com isso. Dedicar-se à profissão. Dedicar-se inteiramente a uma profissão que até há muito pouco tempo era uma coisa bastante ajudada e só acessível aos homens. Acho que para já está bom. Ana, queres responder à mesma pergunta? O que é ser mulher? Se há necessidade de definir o que é ser mulher? Nos dias de hoje muitas vezes dizemos que os conceitos sociais do que deve ser um homem ou mulher são construções sociais e, portanto, e que há muitas pessoas que se não se identificam com esta binaria de género. O que é que entendes então por ser mulher hoje? Para mim, e primeiro quero falar da frase que tu mencionaste, de não se nasce mulher, torna-se mulher. Para mim, nos meus olhos, essa frase é extremamente importante, talvez para algumas pessoas por uma razão, mas para mim por outra, simplesmente pelo facto de que vem dar razão a toda a gente que nasce a ter-lhe dito que não é mulher e depois descobre que é mulher. Torna-se mulher e descobre que é mulher e agora é mulher e ponto final. Exatamente. Portanto, agora, definição de o que é mulher. Para mim, ser mulher, primeiro, eu não me identifico como mulher, mas já não me identifico, mas ser mulher é o que a mulher quiser. Não acho que dê-da haver uma definição concreta. Cada pessoa é o que quiser. Se identificar com a mulher, identifica-se pelas suas próprias razões, tal como um homem se identificar com um homem identifica-se pelas suas razões, se vamos ter definições do que é ser mulher e do que é ser homem, isso vai fechar ainda mais as caixinhas em que somos postos pela sociedade. Se é mulher, se é homem, porque as pessoas olham e veem uma característica e dizem é mulher. Porque tem aquela característica e isso não é a realidade da sociedade. Não é a realidade de tudo. Então, o que eu acabaste de dizer faz todo sentido porque nós fazemos então a pergunta onde encaixam as pessoas transgénero, onde é que encaixam as pessoas não binárias, a género e outras. E são pessoas que de alguma forma têm uma identidade que não se conforma com esta normatividade de género e, portanto, não têm de encaixar. Ponto um, claro que sim. E a pergunta é, devem é ser livres de ser, como dizia Ana Islinha, ajuste-me a mim, não ao mundo. Esta liberdade de se ser quem é. E a pergunta é, e como é que a sociedade vê estas pessoas e como é que devem ser tratadas em termos de respeito com os direitos humanos, Mariana? Eu conto a esta questão, há uma frase que nós costumamos gritar nas marchas LGBT, que eu acho muito poderosa, que é uma frase que diz, o corpo não binário é revolucionário. E que é realmente um conceito que nós devemos pensar em conjunto, em sociedade. Realmente, a partir do momento em que nós assumimos que o género é uma construção social, põemos tudo em jogo. Tudo passa a ser possível. E, para mim, está bem. Acho isso interessante. E eu acho sempre que a diversidade é riqueza. Tanto nas nossas construções sociais como na vida, está mais do que provado que é na diversidade que nós vamos conseguir entender-nos e aceitar-nos melhor uns aos outros. Em termos de direitos humanos, isto é a sensação de que a individualidade é tão importante quanto a comunidade. Ou seja, nós temos que ser um conjunto de pessoas capazes de perceber a importância de nos ajudarmos uns aos outros. e, portanto, criarmos estruturas coletivas que, como um todo e de uma forma mediada, queremos chegar a lugares comuns. E isto serve para problemas de ordem de classe, de ambiente, do que queremos pensar. Mas que nisso também tem que caber a possibilidade de sermos seres diferentes uns dos outros. Já dizia a Rosa Alexandre, agora não consigo citar a frase de Cor, mas é essa coisa de livros para sermos o que queremos. Não vou conseguir citar, desculpe. Mas procurem, vocês vão encontrar. Aliás, devem conhecê-la todos. Mas, de facto, o papel que as feministas trouxeram para as nossas vidas, que é uma coisa que eu acho incrível, é precisamente isso. É questionar tudo. É difícil questionar papéis de género. É difícil falar de não-binaridade e, ao mesmo tempo, por exemplo, falar de pessoas trans que se identificam imenso com os papéis de género, que às vezes é isso que as faz perceber a sua própria identidade. Tudo isto é extremamente complexo. Tudo isto é muito desafiante. Mas eu acho que isso não deve ser uma razão para nos escondermos, de tentar entender porque é que para umas pessoas é tão importante manter certos papéis de género, enquanto para outras tudo está em aberto. Eu adoro conceitos que estão a aprender, por exemplo, do anarquismo relacional. E o que é o anarquismo relacional? Não vou conseguir explicar, desculpa. Ainda estou a tentar perceber. Mas tem muito a ver com o facto de todas estas questões relacionadas com o género, com a nossa identidade, põem em causa uma forma de organização da sociedade que não serve a muita gente. Que até há muito pouco tempo era vista como a forma natural das coisas acontecerem. O homem é o homem, a mulher é a mulher, o homem manda na mulher, o homem cria-se a família, o homem pode ter outras coisas fora da família, mas a mulher não. Porque a mulher tem que ser o que garante a estabilidade do casal e da família, a mulher que garante a educação da família. Isso significa que a família nuclear é a base da nossa sociedade. O que é importante manter num sistema capitalista, porque lá está, há uma parte do trabalho que tem que ser garantida sem grandes custos, não é? Ou seja, é trabalho gratuito da mulher. E isso faz-nos avançar para, como a família nuclear pode ser posta em causa, e atenção, não estou a pôr em causa a família nuclear que nós conhecemos e que é aquela que é considerada ainda a mais válida. Ou seja, quando começamos a questionar a questão do género, começamos a questionar toda a sociedade. E, sim, mais uma vez digo, é difícil. São séculos das coisas serem da mesma forma ou quase da mesma forma. São culturas inteiras onde isso é transversal, o que às vezes nos leva a pensar que, se calhar, é natural. Mas não é. Muitas coisas nós vamos pesquisar. Se calhar o colonialismo europeu está encotido em muitas destas relações que não eram bem assim noutras sociedades. Se calhar, se fomos um bocadinho mais atrás, com um livro que também ainda a tentar pegar, que é o The Dawn of Everything, o princípio de tudo, que também aborda um bocadinho esta questão da possibilidade de, se calhar, nós já há muitos anos atrás, nós não éramos uma família nuclear. Nós éramos uma comunidade onde toda a gente se entreajudava, onde, por sermos mais comunitários, não dava bastante importância ao acumular, não é? Enfim, eu estou a desprestar imenso, mas o que eu quero dizer é que questionarmos o género é questionarmos toda a sociedade, e isso a mim empolga-me, dá-me esperança de que muitas das injustiças que vejo hoje e que associo à sociedade patriarcal podem ser postas em causa. E eu acho que isso pode trazer um período, traz, na verdade, está a trazer um período conturbado, mas que eu acho que vai ser muito mais interessante e quando dermos o salto, acho que vamos conseguir ser todos muito mais felizes porque esta ruptura com o patriarcado dá-nos mais possibilidades. não vou impedir que outras pessoas, se quiserem manter-se numa lógica, lá está, por exemplo, da família nuclear, podem manter-se, só eu não preciso de estar nela, eu posso estar em outro lugar. E isso a mim interessa-me bastante e adoro que tenham sido as mulheres e a luta das mulheres uma das principais preconizadoras desta mudança, não querendo excluir os homens, que também têm um papel importante neste mundo. Para além de tudo o que tu acabaste de dizer, que eu concordo 100%, portanto vou tentar mudar aqui, dizer, acrescentar mais coisas. Bem, primeiro, pessoas transgénero, pessoas não binárias, pessoas de género e todas as outras identidades de género que não se encaixam no binário, primeiro, ainda não se encaixam em lado nenhum, por causa da sociedade. Portanto, a sociedade ainda vive muito dentro do binarismo, muita gente discorda e continua a dizer que só há dois géneros, apesar do género ser uma construção social e não ser real, não é real, não tem base em nada. Há uma diferença entre sexo e género, não é? Eu pelo menos ensino isso na escola. O sexo biológico é uma coisa, o género é uma construção social. E parece que é estranho, e perguntámos, desculpa interromper Ana, que esta questão do... não, é um homem e uma mulher, ok? Mas o homem e a mulher é a definição de género que estamos a falar. E depois há o sexo feminino e o sexo masculino e ainda há o intersexo, porque há pessoas que acham que só há dois sexos, não é? Há pessoas intersexo, que é um espectro, até o sexo é um espectro. A conjugação de cromossomas e os xx e os xx também é um espectro, porque há pessoas que têm mais que um. e desculpa ter te interrompido. Não, 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 é uma pessoa que eu ia me refusar isso. Muita gente está ainda entre sexo e género. E o género é outra coisa, é um papel social que se atribui às pessoas e que há muita gente que até nem considera que encaixa num desses géneros. Desculpa. Exatamente, exatamente. Não, mas disseste mesmo porque eu ia dizer. Peço desculpa. Eu estava a pensar, não dizer, porque não queria entrar nessa conversa. Mas até o sexo, masculino ou feminino, é uma construção social. Porque não existem só esses dois. E todos fomos educados como se só existissem esses dois. E qualquer pessoa que não tenha só esses dois é obrigado a fazer mudanças médicas para se encaixar na sociedade e parecer que tem um desses dois. Portanto, bem, voltando à identidade de género. Pronto, cada identidade tem que ser respeitada, cada pessoa sabe de si. Por isso é que eu acho que definir o que é mulher e definir o que é homem na sociedade não vai trazer bem nenhum. Porque cada pessoa identifica-se como quer e cada pessoa identifica a sua identidade de género como quer. E todos são diferentes. Toda a gente é diferente. Eu posso sentir que sou mais feminina porque X e Y e tu sentes que és mais feminina porque Z. E nem toda a gente pensa da mesma maneira. Portanto, agora, não podemos esquecer que quando falamos de machismo, de ataques às mulheres, da discriminação contra as mulheres, não podemos esquecer que essa discriminação toda e esses ataques também são feitos a toda a gente de género não conforme que é percepcionado como mulher ou como feminino na sociedade. Portanto, todas essas pessoas que não se identificam como mulheres, ou que se identificam como mulheres e são mulheres trans, sofrem toda a mesma discriminação e todos os mesmos ataques do patriarcado e ainda sofrem por não estarem dentro do binário. Portanto, é duplo. É duplo. Boas cenas. Boas cenas. Boas cenas. Boas cenas as mulheres. Bem. Agora, isto tem que... isto está obviamente a melhorar cada vez que se fala mais. No espectro do género, que nem sequer é o espectro, é só um universo, porque não é uma linha reta. Mas isto tem, para além de ter que educar a sociedade em si e passar também por existir legislações para que isso seja educado, por exemplo, uma proposta do Livre, sem querer estar a mexer aqui a massa, uma proposta do Livre passa muito por dar essa formação e essa educação a funcionários públicos, a pessoal de saúde, exatamente, e temos a Associação Anemna que trata muito da questão das pessoas de género que não conformam a pessoas trans na saúde e nos hospitais, que é, continua a ser ridículo e é uma coisa impressionante que só quem passa por isso sabe e sofre imenso e, bem, já me estou a dispersar. A pergunta era, como é que encaixam, neste momento não encaixam a lado nenhum porque o patriarcado existe ainda. Exatamente. 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 Então, vamos falar de um outro aspecto também relacionado com as mulheres, com o feminismo. quando falamos de mulheres, temos de falar de feminismo, feminismo é uma coisa, femismo e machismo é outra, está para perceber porque é que, feminismo é igualdade, não é? Portanto, o femismo e o machismo é que pedem à sociedade ou, para uma, a defesa de que há um género superior ao outro. Portanto, o feminismo significa igualdade e há muitas correntes de feminismo, nós temos correntes para todos os gostos, portanto, a que nós achamos mais capazes de defender todas as mulheres é o feminismo interseccional, Mariana, concordas? Concordo. Então, fala-me ao aviso um bocadinho. Ouve-se, eu não sou as filísticas dos géneros, posso dizer, estou-me a tramar. Isso é claro. Sim, claro, interseccional, porque... Eu não sabia que concordá-las. Temos que ter outra opinião. Temos que ter outra opinião. Temos que ter outra opinião. Temos que ter convidado a matar-feira, não sabia. Mas não, não foi o caso. Tem que ser interseccional porque, tal como tem que ter uma base, na minha perspectiva muito anticapitalista, tem que ter uma base também ligada aos problemas de classe, porque não é a mesma coisa ser mulher rica do norte global, de ser uma mulher pobre do norte global ou do sul global. Ou seja, o feminismo, a mulher tem várias camadas de opressão que tem que procurar retirar de si. Não é possível lutar pelos direitos das mulheres sem pensar ser antirracista, antifascista, em lutar contra a homofobia, contra... Neste caso, lesbofobia seria um termo mais, se calhar, mais adequado, mas todas as realidades... A mulher tem, enquanto sujeito na sociedade, tem várias camadas que a podem oprimir ou que a podem ajudar. E, portanto, para mim, parece-me completamente inconsequente falar de feminismo se for só para... Um por exemplo. Exatamente. Com o feminismo liberal, por exemplo. Pois. Era isso mesmo. Sim, algo desse género. Ou seja, se queremos ir só para falar do cap salarial... Ok? Tem... Por si só é um assunto relevante, mas a mim parece-me que se as mulheres puderem, desde cedo, serem confrontadas com o facto de, se calhar, as brincadeiras que podem ter não o cap salarial, por exemplo. O facto de, se calhar, as mulheres são só as de cuidadoras, com todo o respeito para o papel do cuidador e da cuidadora, até mais a cuidadora na sociedade, mas puderem, desde cedo, ser confrontadas, não é bem o termo, mas puderem ter acesso a outras atividades de brincadeira que as levem a ter outras curiosidades, se calhar, por aí, poderão mais facilmente combater o cap salarial, por exemplo. O facto de uma menina na escola perceber que, se calhar, a sua condição, por exemplo, da mãe que sofre violência doméstica em casa, se ela cedo conseguir, for exposta ao facto de, talvez, se a mãe tivesse liberdade económica, conseguir sair da situação em que se encontra e ganhar essa consciência, pode fazer a diferença na vida dela. A pessoa perceber que, por ser uma mulher racializada, que isso lhe traz desvantagens, e que não estou só a falar de violência, por exemplo, às vezes, de bullying numa escola, ou o que seja, mas que isso tem a ver com uma história que está para trás dela, uma herança, que não lhe é ensinada na escola, ou quando é, é feito de uma forma que não conta a história a história dela. É a nossa obrigação contar, fazer com que as pessoas que lhe podem contar essa história, da sua família, das pessoas que escreveram essa história noutros lugares, que contaram essas histórias noutros lugares, isso vai empoderá-la a reivindicar direitos, como, por exemplo, hoje temos que falar de ressarcir comunidades que foram oprimidas pelo colonialismo, pelo racismo. Tudo isto tem que acontecer na base do feminismo, tudo isto tem que acontecer para que as mulheres possam conquistar os direitos em todas as áreas em que as mulheres sofrem mais violências. E, portanto, eu não consigo conceber o feminismo se não for abarcando todas estas dimensões e todas estas nuances. Mas, bem, deixaste-me sem coisas para dizer. Mas, bem, basicamente, para resumir tudo o que tu disseste, a minha opinião é, se as mulheres vão lutar contra a existência do patriarcado e tudo o que o patriarcado criou para atacar e para discriminar as mulheres, vamos atacar, desmantelar o patriarcado, que também criou todos os outros problemas para todas as outras minorias, sejam de classe, sejam de raça, sejam o que quer que seja. Portanto, o objetivo é acabar com o patriarcado e o patriarcado criou esses problemas todos, portanto, vamos nos ajudar uns aos outros a destruir o patriarcado. O patriarcado também criou uma coisa que se chama desigualdades salariais. Isto é que é. Então, eu só vos queria dar uns dados da Pordata, que foram publicados na semana passada. Em 2021, o salário médio mensal dos homens era 16% superior a das mulheres, que ganhavam, no geral, menos, menos, 224 euros que eles. A diferença acentua-se nos quadros superiores, onde elas ganham menos 700. Elas são estimativas. E há bocado falávamos das mulheres cuidadoras e as mulheres que prescindem de uma carreira, as mulheres que faltam mais para cuidar dos filhos. E há o Prémio Nobel da Economia deste ano, até foi o Hélder que também me chamou a atenção para isso. Uma conclusão a que ela chegou, fez um estudo nos últimos 200 anos, e ela concluiu que a diferença salarial entre homens e mulheres tem a ver com o nascimento do primeiro filho. Até aí, homens e mulheres mais ou menos ganham o mesmo, mas depois, quando têm o primeiro filho, os salários deixam de crescer tanto para as mulheres, já que o mercado de trabalho exige cada vez mais disponibilidade, o que torna difícil para uma mulher com filhos sobre quem recai injustamente o ônus de cuidar da família e o trabalho doméstico. E, portanto, elas começam a prescindir de pensar na sua carreira e na sua progressão, etc. E eu queria, Ana, que tu falasses então desta questão. Por que é que ainda existe este gap salarial? O que é que falta? Falta a sociedade e a economia de novo valorizar o trabalho doméstico? Pensar que, por exemplo, sem crianças e as sociedades envelhecidas, que é o caso das sociedades ocidentais, têm graves problemas depois de sustentabilidade, economia, etc. E por que é que persistem estas desigualdades ainda? Falta valorizar alguma coisa, não é? Falta valorizar os mesmos. Pois, claro. Eu sou muito direta nas minhas respostas e não explico exatamente o que estou a pensar. Portanto, desculpem, porque a Vlipa pergunta porquê que isto ainda acontece e a minha única resposta é o patriarcado. Ponto final. Ponto final. É o que é. É o que é. Pronto. Agora, uma coisa que vinha também ajudar tudo isto da desigualdade salarial e os problemas com o tempo e etc. Seria o quê? O RBI. É verdade. E também tem uma possibilidade de ser uma grande ferramenta. vai demorar imenso tempo até as mulheres pararem de ser vistas como as cuidadoras da família e as cuidadoras dos filhos. isso vai por aí nesse tempo que nós não vamos mudar as atualidades amanhã. Portanto, até lá, vamos tentar melhorar pouco a pouco, seja com o RBI, seja com legislação para, por exemplo, parar os empregadores de não contratarem mulheres que ainda não estão grávidas porque querem engravidar um dia. e, ah, mas só vais engravidar, pois quer dizer que vais parar de trabalhar a certa altura, durante uns meses. Portanto, não. Vamos contratar um homem que não vai ter esses problemas porque vai ter muito tempo para vir trabalhar. Portanto, passa por muitas coisas que temos que fazer até conseguirmos cortar o problema por completo. E agora passa a Mariana. A mesma pergunta. Exato. Eu vou responder esta pergunta com, não respondendo diretamente à questão salarial, vou desviar um bocadinho, se me permitem. Eu acho que acho que é uma das grandes novas fronteiras que temos que abraçar com o feminismo, é o desafio de como vamos educar os nossos filhos. Exato. 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 Não sei se vocês já repararam que eles fazem muita publicidade de rapazes a brincar com ferros dentro do mar e de meninas a brincar com... E até mesmo, também já deram aquele passo para os barbequinhos e não sei o quê, a porem mulheres a fazer. Isto faz diferença. Porquê? Porque aquela história dos papéis de género não é mais do que a educação para o que é que vais fazer no futuro. Dar a boneca à menina, ótimo, espetacular, nada contra, mas dar também ao menino. Ensinar como é que se agarra uma falda no nenuco ao menino. Ensinar a uma menina como é que se agarra no martelo. Não é impossível. Ainda por cima, quer dizer, hoje em dia as mentiras ajudam em tudo. Porque num tempo em que... Nós podemos, se quisermos, ser honestos, não podemos perceber porque a sociedade até aqui se organizou de certa maneira. A maioria das mulheres é mais fraca fisicamente, a maioria dos homens é mais forte. As nuances são desvios, que existem, sempre existiram, mas eram desvios. E numa sociedade que se quer organizar tudo o mais normalizado, o mais homogéneo possível, é normal que se querem tirar vantagem daquilo que é a maioria. E, portanto, os homens, naturalmente, têm uma melhor orientação espacial e, naturalmente, têm mais força e, naturalmente, não sei o quê. Ok. Mas, a sociedade evolui por muitas coisas e uma delas é que hoje em dia as máquinas fazem coisas excepcionais por todos nós. E isso faz com que as diferenças que temos na maioria das pessoas físicas podem ser desbatidas com muitas coisas que estão ao nosso dispor. E, portanto, educar os nossos filhos para serem cuidadores também significa que a licença parental não tem que ser só da mulher. Há homens que têm dificuldades em tirar a licença parental, mesmo querendo. E isso não pode acontecer. E se o homem começar a reivindicar mais esse direito, ele vai dar tanto prejuízo à empresa quanto à mulher. Exatamente. Enfim, não gosto de pôr as coisas nestes cílios, mas é o que é. E a mulher vai poder voltar mais cedo, se calhar, a trabalhar e, portanto, não pôr em causa a carreira que também quer seguir. E, enfim, acho que é isto. Os homens são excelentes cuidadores, se forem educados para isso, não há dúvidas nenhumas. Nós, e eu acho que tu poderás dizer isso, quer dizer, tu das aulas de secundário, não é? Sim, sim. Eu reparo como, hoje em dia, no ensino básico, do primeiro ao quarto ano, a diferenciação de brincadeiros entre rapazes e raparigas é muito maior que alguma vez foi. E isto é muito triste, porque isto põe em causa todo um conjunto de trabalhos feministas que temos andado a fazer e que pode estar em casa aqui. Porque é tão gritante a vontade que tem de se, mais uma vez, um problema capitalista, porque se eu vender uma coisa francesa, eu vender uma coisa azul, eu estou vendendo duas coisas diferentes e lá em casa vai haver uma cor vosa azul, vai haver um verde. E, portanto, é vantajoso para o capitalismo que há gesta de marcação, é duplicar toda a possibilidade de lucro. E, portanto, isto assiste-se muito, os meninos só vão jogar à bola, as meninas ficam nas brincadeirinhas que se consideram meninas. Mas existe muito mais esta diferença. Agora, na minha perspectiva, não estou a basear isto em... Estou satisfaz. Eu tenho que estudar as pessoas, mas eu tenho que estudar as minhas rotas, e eu tenho que estudar as minhas rotas, a bairros e os meninos, etc. É muito horrorado por pais e mães que acham que é natural. Não, não, meu filho, naturalmente, acham muito de jogar à bola. Não é assim tão natural. existe um empurrar para esses papéis de ano que se está a gravar na minha opinião eu joguei à bola, eu gostava de jogar à bola também adorava brincar com barbis mas também adorava brincar com o playmobis e o meu irmão também brincava com as minhas barbis e isso se for incentivado que procurem tudo todas as valências sim, vai haver uma escolha gosto mais disto, gosto mais daquilo mas estar num ambiente mais livre e natural aqui sim acho que pode entrar o conceito de naturalidade e ao mesmo tempo incentivar as raparigas a serem curiosas e a quererem saber coisas mais de construção e incentivar os rapazes a saberem varrer um chão a saberem fazer uma cama porque existe em 2023 ainda existem rapazes que quando vão estudar fora não sabem o que que vão fazer à vida é verdade que também já começam a vir muitas raparigas também já não sabem bom resumindo e concluindo educar os nossos rapazes as nossas crianças para ambos serem cuidadores ambos serem construtores que é uma última pergunta tudo mais posso acrescentar vocês só uma coisa muito rápida sobre as questões dos salários acho que também há um dos grandes problemas também é uma tradição que se calhar estou a dizer isto também agora portanto se eu não estiver correta digam estou a processar tudo agora que acho que vem também de gerações anteriores e do patriarcado dos homens ricos que mandam que é ninguém fala de quanto é que ganham ninguém fala isso é pessoal e não é pessoal não é pessoal de todo as pessoas têm que saber quanto é que a outra pessoa que está a fazer a mesma função está a ganhar e se não a ganhar o mesmo se a pessoa souber que estão a ganhar o mesmo e porquê e se não estão a ganhar o mesmo porquê vai conseguir questionar isso aos empregadores e descobrir vai permitir que as mulheres peçam mais pelo seu trabalho porque as mulheres têm vergonha de pedir uma e os homens simplesmente chegam lá e dizem eu quero ganhar 2 mil euros e o outro homem diz está bem e a mulher escolher diz quanto é que vão pagar e me diz mil está ótimo obrigada pela oportunidade posso pagar a casa ok isso é tão mais verdade que eu não tinha esta noção de que para trabalhos iguais há empresas que pagam salários diferentes eu não sabia disso quanto a funcionária pública todos os professores ganham o mesmo e portanto não há discriminação de género mas a minha irmã tem a felicidade ou a infelicidade de ser engenheira informática e trabalha numa empresa e ela contou-me coisas como o que a Ana disse não é mentira nem é uma fábula não se fala de salários o problema é que a mulher não é travada no processamento de salários faz imensas coisas de informática mas também sabe quanto é que cada um ganha e sabe para a tarefa que ela tem como engenheira informática tem colegas dela a ganhar mais só porque tem diz que lhe dá o papel do sindicato pronto só porque ela é mulher não há outra razão absolutamente nenhuma nem ele é mais competente nem ele é mais capaz nem ele tem mais um doutoramento nem mais nada portanto a mesma tarefa ele ganha mais o contrato dele foi feito e eles também não falam dos salários que ganham isto acontece nos salários elevados mas em Lousada que tem muitas fábricas de mulheres que trabalham nas empresas textas elas ganham menos para trabalhos iguais nas empresas textas elas não falam disso mas há uma uma camarada que eu conheço como é sindicalizada etc perguntou e tu quanto é que ganhas e o indivíduo o homem ganhava mais que ela para trabalho igual não é ficção isto nas empresas privadas acontece e portanto está na hora da revolução camarada acho que também o facto dos homens até há algum pouco tempo não terem noção que existem desigualdades salariais também nem sequer mencionavam não se fala disso eu tenho aqui só mais um tema mas não temos tempo e é um tema gravíssimo que é a violência de género são 5 minutos eu não sei se depois se podemos falar em 5 minutos de violência de género podemos? nós temos que sempre é rápido porquê? porque eu queria abrir também às pessoas presentes que têm perguntas podemos falar assim 2 minutinhos cada uma? violência de género como é que podemos combater a violência de género eu sei que passa tudo pela educação eu sei mas as crianças são o futuro são o futuro 2 minutos não sei o que é dizer porque isso tem muitas é mais a solução não é? no fundo é mais o que é que solução tem sempre que ver com leis com a implementação das leis com a fiscalização das leis que não são cumpridas e com dar soluções às pessoas que são vítimas de violência de género isso parece fácil? não é se de tudo isto que seria importante problematizar houver alguma coisa que seja mais importante talvez seja o facto de por um lado ser muito importante e necessário e eu aqui estou a falar de violência de género muito específica estou a resvalar mais para a violência violência doméstica mas não é a única forma de violência de género obviamente mas acho que talvez seja aquela que tem mais urgência em ser tratada com mais seriedade e com mais proteção das vítimas não é admissível que em Portugal todos os anos morram sempre mais de uma dezena de mulheres das mãos de homens companheiros quase sempre aliás não conheço nenhum caso de violência de género entre duas mulheres que cabe uma coisa dessas é importante dar formação consequente às pessoas aos profissionais que têm que lidar com a violência porque eles não estão preparados não estão preparados muitas vezes são pessoas que têm em si muitos preconceitos e muitas questões de papéis de género muito vincadas e marcadas e portanto não compreendem a importância do seu papel de proteção e sim estou a falar da gente de polícia mas não só muitas agentes sociais muitas pessoas que às vezes não sabem como lidar com as coisas e depois a segunda coisa talvez até a mais importante que é e aqui também também deveríamos tomar um pouco o papel dos agentes judiciais porque há juízes completamente despreparados por exemplo para tratar a questão de violência doméstica mas desculpem estar a resbalar para a violência doméstica mas é aquilo que parece mais importante e depois outra coisa é de facto ser muito importante dar proteção às pessoas que são vítimas destas violências e que não é casas-abrigo em sítio X porque isso não é uma solução como já podemos provar eu sei que elas têm um papel importante dentro do marajo em que vivemos não estou a criticar o trabalho das casas-abrigo estou a dizer que tem que ser ao contrário se há um problema de violência doméstica com fortes indícios numa família comprováveis pois então a mulher tem que ficar no local que é a sua casa muitas vezes mulheres com filhos que são obrigadas a sair de casa quando quem deve ser obrigada é o agressor mesmo que seja ainda só o possível agressor ou seja e outras coisas eu não me sinto muito confortável a estar a falar nisto porque há aqui várias nuances de como é que a proteção deve ser feita mas investir para que as pessoas que sabem o que fazer tenham meios para o fazer as associações e os assistentes sociais e outras entidades que têm muitas vezes as pés e as mãos atados porque não têm meios para fazer uma proteção consequente das pessoas que são vítimas de violência doméstica e não pode continuar a haver situações em que uma mulher se queixa porque hoje em dia desculpem já passamos dois minutos é só para dizer isto hoje em dia as mulheres estão a ser incentivadas a emanciparem-se deste problema de fugirem de darem o grito do ipirenghi e de saírem da situação de violência que se encontram fazem-no e temos os últimos três casos que a mulher de violência doméstica foram noticiados foram mulheres que decidiram pôr um ponto final na relação e foi isso que as levou à morte e isso é estar a desproteger mulheres que estão a dar um passo importante na sua vida e não estamos a fazer o suficiente enquanto sociedade como disseste é fundamental a parte da educação educação nas escolas mas também a educação ao resto da sociedade porque os miúdos podem podem aprender na escola que as mulheres têm direitos e que deviam ter mais direitos mas depois chegou a casa e os pais diziam exatamente o contrário e em quem é que eles vão acreditar nos pais claro que provavelmente são fascistas e eu estou chegando pronto e foi uma coisa que me chocou quando eu o vi para além da minha bolha que era quando eu pensava que sim agora os jovens sabem todos o que é que é ser LGBT e o que é que é violência doméstica que é violência de género e depois vemos todos os jovens que entram no Chega e ficas ou não afinal é mentira 5 mil 5 mil jovens quer dizer que a juventude chega são 5 mil quer dizer temos que ter a consciência que isto é uma epidemia já e não foi por aprenderem fascismo na escola não não pelo contrário de todos pelo contrário portanto coisa mais importante aulas de cidadania não sei como é que são agora mas há 10 anos ainda eram o diretor de turma dizer então alguém tem faltas para eu assinar e pronto e era só isso portanto eu não aprendi absolutamente nada em aula de cidadania absolutamente nada aprendi o que é que era uma falta e quando é que eu queria dar faltas e é só isso portanto vamos lá mudar essas coisas eu tenho muito para falar sobre cidadania dou aulas de cidadania sou a coordenadora de cidadania do agrupamento onde dou aulas cidadania desde o pré-escolar até o 12º mas não temos tempo perguntas da assistência há tantas perguntas tem aí o microfone não é preciso eu falo alto incrível obrigada foi um trabalho grande foi difícil eu tentei falar tudo um bocadinho muito mais eu não sei muito sobre eles portanto estejam a vontade para me corrigir ou para dizer nós também não mas certamente vocês falaram sobre os papéis de género e falaram sobre o facto de que por um lado nós temos que compreender que a género é construída e temos que combater a dicotomia de género porque isso nega a diferença de diversidade mas por outro lado sabemos que os papéis de género acabam por também alimentar discriminações que acontecem dentro dessa diversidade percebam que eu estou a dizer muitas vezes como vocês falavam que mulheres trans por exemplo sofrem discriminação que é discriminação que também sofrem mulheres de sim a minha dúvida é como é que nós podemos respeitar a diversidade e ainda assim compreender que temos que utilizar as categorias para combater o patriarcado sobretudo quando estamos a falar de medidas específicas quando temos que falar do que é de ser legal temos que falar de a redistribuição do cuidado temos que falar de a redistribuição de profissões que também muitas estão associadas a género como é que nós utilizamos as categorias sem estar a ferir sem estar a comprometer a diferença porque isso é um debate que separa as finitas como você tem e é um debate que eu acho um debate posso dizer uma coisa radical? Sim então se calhar podemos isto vai demorar imensos anos e estou a ser bem radical mas abolir o género completamente porque género não existe portanto se nós simplesmente simplesmente não existísse género e não existíssemos essa pessoa não pode ganhar menos que aquela porque estão a fazer exatamente o mesmo trabalho e têm exatamente as minhas qualificações não ia existir esse problema porque não ia ser um problema de ser mulher ia ser um problema de simplesmente desigualdade não ia ser desigualdade contra a mulher ia ser só desigualdade desigualdade e aí não tínhamos que pôr ninguém em caixinhas porque não ia haver caixinhas e cada pessoa é uma pessoa pronto pois sim eu tenho eu disse que era a ser tal sim eu avisei eu gostava de acrescentar que em teoria e na utopia que queremos ver concretizada isso é um lugar que há um genre obviamente mas não podemos descurar toda a carga histórica de ser mulher e acho que é isso é um bocadinho aí que estás a querer chegar temos que reivindicar a nossa femininidade temos que reivindicar não podemos deixar de reivindicar ainda assim o papel da mulher nas suas idiosincrasias e que são várias entre sermos mulheres mas que temos uma coisa em comum é que historicamente a mulher seja cis ou trans sempre existiu e por existir sempre foi em quase tudo subalternizada e isso não pode não podemos deixar de vestir essa camisola de erguer essa bandeira e dizer estamos aqui queremos ser assim e isso não faz nós menores pessoas porque eu não quero ser a Margaret Thatcher eu não quero ser uma mulher homem peço desculpa se ofende alguém a dizer isto desta forma ou seja há uns tempos também puse essa hipótese como uma nova fronteira da discussão feminista que é nós até aqui queríamos ser mulheres equiparadas a homens queríamos nos lugares de poder e portanto mostrávamos firmeza força assertividade como os homens porque é isso que fez com que os homens chegassem onde chegaram e descuramos um pouco aquilo que são características que identificamos como femininas eu não tenho nada contra dizer isto é feminino e aquilo é masculino a energia feminina para quem for mais esotérica a energia masculina para mim são tudo coisas importantes vale dizer que existem na natureza não é por acaso porque apesar do género ser uma construção social ele não está dissociado das percepções que nós temos que uma pessoa que nasceu na Arábia Saudita e uma pessoa que nasceu em Portugal um homem cis olha para uma mulher e se calhar vai achar vai procurar a beleza da mulher porque é aquilo que as suas hormonas estão à procura não sei se calhar posso fazer um exemplo um bocado estúpido mas o que eu quero dizer é existem algumas razões pelas quais nós nos organizámos da maneira que nos organizámos em sociedade seja isso construído ou não tem muito também de da natureza das coisas e nós temos que abraçar isso o que nós temos que transmitir é que ter características femininas não é errado não é uma coisa má sim portanto ser mulher continua a ser uma coisa boa quem se identifica com mulher ter nascido com outro com outro sexo designado à nascença pode reivindicar isso também às vezes isso foi em causa de mulheres que acham que isso é roubar o espaço das mulheres eu não concordo com isso mas compreendo que a luta feminista também tem que pensar na história que a trouxe até aqui e nas mulheres que lutaram para conquistar lugares de poder não é uma coisa boa muito obrigada Mariana obrigada Ana desculpa eu digo muito rápido também não preciso me preocupar como todas as lutas de falta de privilégio venho eu perceber nos últimos tempos e coisas tenho lido é assim nós enquanto mulheres em lugar de não privilégio não vamos lá sozinhas a lutar tem que ser quem tem privilégio é que tem que perceber e nos vir buscar e nós temos duas maneiras de fazer que é procurar trazer mais homens para a nossa casa aliados e educar os rapazes de outra maneira completamente porque eu noutra conversa um dia digo que eu acho que muitos rapazes são negligenciados até determinada idade e nós até somos favorecidas depois há uma altura em que aquilo via mas sobretudo educar não é repetir na escola nas aulas de cidadania isto é assim 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 educar é dar um isento exatamente estamos a criar uma geração de mulheres feministas sem homens feministas deem um isento não vale a pena dizer ai eu respeito muitas mulheres e não sei o que e depois comportarem-se é todos os dias construírem-se e eu eu própria tenho 50 anos dou por mim a ter muitas atitudes machistas e tenho que as desconstruir agora também ouvir há tempos que reconstruir temos que nos desconstruir temos que nos construir não nos ouvir os mesmos podcast portanto não portanto portanto eu faço isso faço esse trabalho com todos os homens e sobretudo com homens à minha volta nomeadamente com o meu marido em casa que tenho uma filha reparei e acho que vocês estão lá já abaixo dos 30 anos já estão numa outra pau feministas nós nem pensar mas fazemos às vezes temos que fazer assim olha desculpa nós não vimos isto assim mas agora isso que estás a fazer e são pessoas aliadas e homens aliados homens da família que estão do lado certo da força e que fazem esse esforço mas mesmo assim nós ao mesmo temos que estamos nessa fase portanto precisamos homens feministas vocês homens é que vão conseguir vocês que ficam espantados qualquer salarial vocês que vão ficando com isso vão dizendo uns aos outros é pá estão se tratando com mal eu tenho que terminar porque sim não é obrigada muito obrigada obrigada obrigada